Opa, mano, e aí, mano, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão suave? Mano, hoje eu vou fazer um vídeo meio que, né, diferente, que eu falo um pouco do meu outro celular, que é o Poco X3 NFC. Hoje vamos, veremos, né, veremos se ele vai rodar, mano, com o gráfico no Ultra. É, tem um gráfico máximo ali, que é o gráfico do Free Fire Max, mas eu vou jogar no Ultra mesmo, vamos ver se vai ser legal. Eu vou um X1 aqui, dois X2, sei lá. Enfim, mano, obrigado de coração aí, nós chegamos a 66k, não sei, é brabo, hein, na moral, valeu de verdade mesmo. E é isso, eu entro aqui já na partida. Uma coisa que muda muito, que faz grande diferença é o FPS. O A10S, mano, não sei, eu acho que ele roda uns 40 FPS jogando no Padrão no Ultra, tá ligado? Quando eu boto no suave, o FPS aumenta. Não sei porquê, mas jogar com FPS baixo é horrível, tá ligado? Mano, a pior coisa que tem é você jogar com FPS baixo. Não importa, tá ligado? É melhor você jogar travando do que o FPS baixo. Tá, mano, agora falando do celular, ele não trava, tá ligado? Tipo, depende também. É, se você colocar os gráficos no máximo, bem no máximo, tipo, vou jogar em squad ranqueado, mano, ele vai travar um pouquinho e vai com FPS demais. Vai rodar, ó, 3 FPS. Vou rodar 3 FPS. Pica, tá? Mas, mano, eu recomendo você jogar mais no padrão. Não, tá jogando no padrão. Eu sei que você já jogou no Ultra, mas no Ultra não tem um desempenho bom, tipo, não fica com FPS muito alto, tá ligado? Fica auxiliando muito pra 40, 50, 60. Mano, agora no padrão, ele, tipo, sempre fica na casa dos 60 pra cima, entendeu? Às vezes dá uma auxiliada e vai pra 70, tipo, é um bug que tem, tá ligado? Do nada tá em 60, aí ele vai pra 70 e volta, tá ligado? É meio que um bug legal, né, mano? Até ajudando bastante, não dá. Enfim, emulador, mano, é muito bom. Nossa, ele joga 240 FPS, eu acho que os caras fazem um bug lá no emulador que dá pra você aumentar muito o FPS, não? Imagina como é a fluidez, deve ser coisa linda, né? E desculpa aí se tiver muito barulho de fundo de galo, mano. É, galo. Pô, velho, muito de galo aqui. Os vizinhos aqui, ó. Tá vendo, mano? Se eu falar de galo, começa, velho, a cantoria. Desculpa esse barulho aí, tropa, é porque, não sei, mano, nem aí de manhã, nem sei que horas é, mas nem aí de manhã eles estão cantando. Enfim, mano, não sei porquê. Também, né, conviamos que eu não sou especialista de galos, então, eu não sei o horário que eles cantam. Falando assim, até parece que eu tô falando de humano, né, mano? Ah, sei lá, velho, não sei o dia que a Jéssica canta, do nada, mano, moleque, insofrenico. Mas sim, quando eu tava fazendo uns vídeos aí antes, tipo, bem antes pra ele no canal, mano, tinha muito sonho de fundo, tipo, barulho de galo, de helicóptero, de... Sei lá, mano, tudo que você pensar tinha, tá ligado? Mas enfim, mano, deixa aí essa situação do outro dia. Voltando aqui pro assunto do FPS, né, mano? O X3 também. É, tipo, quando você joga em gráfico mais altos, assim, é... Tipo, quando eu tenho mais movimento na tela, o FPS fica mais baixo. Quando o seu gráfico tá muito alto e o seu celular, tipo, vem que não aguenta, tá ligado? Não suporta tanta resolução, ou sei lá. Não aguenta tantos movimentos aí, os frames ficam muito baixos, né, frames, eu acho que o FPS, não sei muito bem, mas é quase a mesma coisa. Enfim, isso entende, né, ao seu celular da lag, por isso que vocês falam, ah, mano, o lag é muito chato, por causa disso, tá ligado? Por isso que você jogar, às vezes, com o gráfico mais baixo, possa ser bom pra você, e no mesmo tempo, possa ser ruim, tá ligado? É, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, meu, tá contando o FPS aqui em cima, tá vendo? Essa opção é bem da hora, aquele pro X3, ela mostra que tem o FPS lá em cima. É, quando eu começo a se movimentar, esse FPS, tipo, meio que abaixa, tá ligado? Quando o gráfico tá diferente, tipo, o gráfico mais alto, tá ligado? Olha lá, tá vendo? Vai pra 50, fica alternando. É, quando eu tô em trocação, abaixa mais ainda, é que agora eu tô meio parado, tá ligado? Mas, quando eu tô em trocação, é, fica mais, tipo, mais baixo ainda, tá ligado? É meio que isso, mas isso eu já me acostumei. Agora, quando eu jogo no padrão mesmo, normal, o FPS fica suavinho, é delicinha, entendeu? Fica lá nos, na casa dos 60 pra cima, mano. Muito bom você jogar com FPS 60. Mano, nossa, mano, eu acho que eu vou fazer um vídeo só daquele novo mapa que chegou, velho. Cês viram o novo mapa que chegou, mano? Pô, velho, aquele mapa ali, mano, não roda nem no meu Poco X3, nem no suave tá rodando, tá ligado? Pô, velho, cê tem que ver. O bagulho dá muito lag, mano. Eu acho que eu vou fazer um vídeo pra vocês, não sei, sobre esse novo mapa. É, mano, talvez eu faça um novo vídeo sobre esse mapa, eu acho que vai dar bom pra vocês aí. E é isso, mano. Pô, mano, o bagulho... O bagulho tá dando muito lag, filho, no meu Poco X3, na moral, velho. Imaginem eu tô, sei lá, mano, sei lá. Eu acho que eu vou fazer um vídeo pra vocês, o que cês acham? Achar que ia dar bom, acho que ia dar ruim, sei lá. Eu acho que eu vou fazer, mano. Tô pensando nisso, eu já tava pensando nas de ontem, então vou lançar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. É, agora eu vou tirar algumas dúvidas aí de vocês, né, tipo, muita gente que, sei lá. Eu faço uns vídeos assim, bota o título do A10S, né, e muita gente fala que não é o A10S. Lógico que não é, tropa. Tipo, ali é o Poco X3, entendeu? Eu jogo mais no Poco X3, no A10S eu só faço os conteúdos de vez em quando, tá ligado? Tipo, eu jogo mesmo no A10S. Mas as clipadas de fundo e tudo, é tudo no Poco X3, mano. Eu achava que cês sabiam que eu já tinha falado algumas vezes em outros vídeos, mas... Tem uma tropa nova que vai chegando no final e, tipo, não vai saber, né, tá ligado? Então, se você tinha dúvidas sobre isso, espero que eu tenha tirado sua dúvida aqui neste vídeo, né, mano? E eu pensei agora, mano, fazer um vídeo do mapa novo no Galaxy A10S. Galaxy A10S, tá ligado? Gravando a tela, nossa. O que cês acham, mano? Comentem nos comentários se o feedback é de extrema importância. Calma aí, deixa eu botar aqui no... Eu vou jogar no Max, mano. Vou jogar no gráfico Max, tá isso. Deixa eu ver aqui no Gladiadores. Gladiadores é o modo mais rápido que tem de acabar, então... Vamos jogar aqui no gráfico Max. Esse celular aqui é bem potente, mano. Não sei se vocês sabem aí, porque o X3 é bem potente. O celular é bom pra jogar, tá ligado? É, mas, tipo, não o celular que vai jogar... Tipo, eu não vou falar que o celular roda no Ultra, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Tipo, aí eu já vou tá mentindo pra vocês. Mas o celular roda super de boa, no padrão. No Ultra, às vezes, também. Depende se você for jogar solo. Vamos jogar solo no Ultra, roda de boa. No novo mapa, eu não recomendo, não, mano. Eu joguei umas três partidas no mapa, meu parceiro. O FPS cai demais, mano. Não sei. Fala aí, o novo mapa tá gravando o seu celular, mano. Comenta aí. No meu tá dando só as quedas de FPS. Nossa, fui jogar... Oxi. Fui jogar aqui, mano. Do nada, a menina é baixo, ó. Deitou, sei lá, mano. Os intermã, mano. Ué. Eu vou reiniciar aqui, mano. A menina não quer jogar, não. Tropa, também. Reniciei. Foi rápido? Moleque é mágico, mano. Mas, enfim. Volta no assunto do mapa lá. Aquele mapa que eu joguei lá, mano. Cê é louco. Tá chegando um bagulho do Discord. Ave Maria, meu parceiro. Deixa eu gravar um vídeo aqui, meu. Ah, tá. É... Mano, eu joguei um novo mapa. E o bagulho, tipo... O FPS foi lá pra baixo, tá ligado? Hum, cê é louco. Eu não sei se é porque... Tipo, é novo, tá ligado? Eu não fui bem otimizado ainda. Ou, sei lá. Eu acho que a granada tem que atualizar... Tem que otimizar esse bagulho, hein, mano. Porque tá... Tá triste e tal. Mas, enfim. Eu vou fazer um vídeo aqui testando esse mapa no Galaxy S10. Acabei de testar essa ideia, eu acho. É. Foi quase agora. Não, não. Eu vou postar pra vocês dia 6. Hoje eu já tô postando dia 4. Eu não sei se hoje é dia 4, mano. Deixa eu ver aqui. Por enquanto eu narro. É, hoje é dia 4 do 1. Tô postando esse vídeo aqui pra vocês. E no dia 6 eu vou postar o vídeo do mapa no A10S, entendeu? Então, mano. Ativa o sininho das notificações aí, que é bem importante pra você receber os vídeos que eu posto, né? Pra você que tá por dentro aqui dos conteúdos. E é isso. Compartilha também, que ajuda demais. Se me segue no Instagram. Mano, no Instagram lá... Nossa, tô estalado aqui com a... Mano, peguei. É... Sempre postando umas caixinhas de perguntas lá no Instagram, mano. Respeitando vocês. Então, eu fico muito feliz com essas interações que vocês têm comigo lá no Instagram, mano. Se você quiser falar comigo diretamente, né? Arroba ali em CFF1. Tô esperando vocês lá. Mano, tô esperando você lá, hein, mano. Nem esperar muito. Já manda mensagem. Me segue lá. Eu tô ligado, hein. Tem umas publicaçõeszinhas lá. Uns highlights também, mano. Você lhe dá aquela... Lhe dá aquela curcheira, mano. Aquele like, né? Caralho, tô gay hoje. Não dá. Mas enfim, troca. Voltando no assunto aqui. É... O mapa novo, mano. Eu joguei umas partidas com ele no Poxx3. Joguei no padrão. Padrão não dava, mano. Muito lag e queda de FPS. Comenta aí como tá o novo mapa no Sessolar, mano. Não é possível só o que foi comigo que aconteceu isso. Aí depois, mano. Eu testei no suave, no suave. O FPS ficou mais estável. Mas continuou aquela lentidão. Tipo, do FPS, frames caindo, entendeu? É bem chato esse bagulho. Mais suave. Eu acho que a Garena vai mudar isso, né? Porque... Esse mapa aí, mano. Tô quase apagando esse mapa pra mim. Só jogar o bermuda normal. Porque é muito lag, mano. Não dá, não dá. Muita gente que eu conheço também que jogou comigo. Falou isso, entendeu? Esse mapa tá meio louco, filho. Isso aí é doido. Mas espero que a Garena corrija esse... Não falar que é um bug, né? Corrige esse negócio aí. Porque, mano... Tá meio pesado. Parece que é a junção de três mapas. Não sei. A junção dos mapas que nós já jogávamos antes. Fizeram uma junção lá, moço. Tá insano, hein, nego? Mas até que da hora, mano. O mapa é bem bonitinho. Achei da hora. Gostei até, né, mano? Só que não gostei da parte dos lag e travamentos. Imagina que jogando já tá doido. Enfim, mano. Voltando no post x3. O celular não trava, entendeu? Só que tem um porém que eu falei. Que é se você jogar tudo no máximo. E squad, assim. E esse novo mapa aí também. Dá uns lag demais. Agora se você jogar... Ok. Sim, outra coisa. No treinamento também dá cadeia de FPS, tá? Se você joga num gráfico máximo, assim. Porque tem muitas pessoas. Então... Cada uma das pessoas tem no treinamento. Mas cadeia de FPS dá, mano. Sério mesmo. Então eu jogo sempre no padrão. Eu recomendo você jogar no padrão. Dependendo do seu celular. Joga no padrão. É lógico. Pra mim um... Tipo um celular mais leve. Tipo um meu J2. Você tem que jogar no suave, né, mano? É o jeito. Eu jogava no padrão antes. Mas hoje o Free Fire já evoluiu bastante. Só questão de gráfico. Então é. Tem que jogar no suave. Fazer o que, né, mano? É a vida. Mas enfim, mano. Obrigado de coração que vinha assistir o vídeo até aqui. Próximo vídeo eu vou fazer um vídeo mais legal aí. Mais interessante, né? Pra vocês. E é isso. Deixa o like no vídeo. Tamo junto. E fui. Próximo vídeo, né?